Vejo aqui Isaías 40, o profeta Isaías, nesse capítulo, falando, descrevendo o consolo de Deus. O consolo que o nosso Senhor Jesus, Ele providencia para cada um de nós. E você sabe muito bem o que é consolo. As mães sabem muito bem o que é consolo. Eu amamentei minha filha Maria Alice até os quatro anos de idade. Pense num consolo, meu irmão. Tem mãe que é contra, não gosta de um menino grande mamando. Eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo. Claro que, muito, enorme, já acaba atrapalhando a criança em algumas áreas emocionais, enfim. Mas eu acredito que dentro de um equilíbrio, uma criança maiorzinha, mamando, ainda naquele chameco com a mãe, eu acho lindo. E falando de consolo, eu me lembro que sempre que a Alicinha chorava, estava cansada com o som, onde eu estava, meu irmão, não tem coisa melhor. Porque tem hora que você não sabe o que fazer. E a gente colocava para mamar. As mães que fazem isso sabem muito bem o que é consolo nesse contexto. Bota para mamar. Até hoje eu tenho reflexo. Quando a Alicinha está abusadinha, ai meu Deus, como eu queria que ela ainda mamasse. Para resolver essa situação, consolo. Abraço. Alívio naquele momento, aleluia. Quem está abusado, não fica mais abusado. Quem está chorando, não chora mais. Quem está com sono e não consegue dormir, dorme. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Consolo. E a palavra de Deus aqui está sendo consolo. Para mim e para você. Consolo que Jeová providencia para o seu povo. Ele fortalece o cansado. E ele dá grande vigor. Ele dá um pouquinho de vigor. Ele dá muito vigor, grande vigor. Aquele que está sem forças. Amado, amada do Senhor Jesus. Essa vida aqui, ela é muito cansativa. Tudo nesse mundo aqui favorece a injustiça. Eu digo a você. Que por alguns momentos eu me vejo. Como uma parlamentar. Eu estou parlamentar. Até. Clarinha até perguntou. Clarinha, minha filha mais velha. Ela disse. Mamãe, ano que vem é eleição de novo. E eu disse. É, minha filha. Ela. Você vai de novo tentar ser deputada? Eu disse. Filha, é só Deus quiser e o povo quiser. Querer. Aí ela fez. E você acha que o povo vai votar em você de novo? Se filha. Se Deus tirar a mão de mim, não. Mas enquanto Deus estiver com a mão sobre a minha vida. O povo vai continuar votando e acreditando. E enquanto eu estiver nessa caminhada, eu estarei sempre me esforçando para fazer a vontade de Deus no meio em que ele me colocou. E falando de injustiça aqui, muitas das vezes como parlamentar, eu me deparo com muitas injustiças. Muitas injustiças. E eu não quero falar sobre política agora. Mas você não precisa de muito para ir dentro de um hospital e ver o que é a injustiça. Precisar de um atendimento médico e sentir a injustiça. E me responde uma coisa nessa manhã. Isso não cansa? A injustiça cansa. Você olhar alguns que poderiam usar o dinheiro do próprio povo para o povo, mas não é feito dessa forma. E por alguns momentos eu confesso que eu me sinto cansada assim e olho e digo, me parece que nada do que a gente faz adianta ser feito. Injustiça. Quando você olha para uma situação, no seu ambiente de trabalho, você vê alguém que não faz absolutamente nada. Crescer ali. Ser exaltado ali. Subir de cargo. Enquanto você soa sangue e continua tantos anos do mesmo jeito. Injustiça. É só um exemplo. E me responde de novo. Isso não cansa? Cansa. A injustiça, ela existe. Ela é real. As tentações nos cansam. Sim, somos tentados a todo tempo. E tem hora que a gente... Chega um momento que diz assim, meu Deus do céu, até quando? Até quando? As palavras... Que nos ferem. Elas nos cansam, sim. Aquele problema que é tão repetitivo. Cansa? Cansa. Ah, irmã Clarice, eu estou ouvindo essa palavra e eu estou lembrando de uma situação na minha vida que eu já estou cansada daquilo. Eu oro, eu choro, eu jejuo, eu me consagro, eu luto, eu falo, eu grito, eu abraço, eu falo baixo, eu falo grosso. É tanta coisa, já tentei de tudo, mas eu estou cansada. Quando a gente está nessa situação e começa a olhar para tudo, amado, amada do Senhor Jesus, parece que as nossas forças estão indo embora. Parece que a sua força ali, pegou as malas, arrumou e disse, tchau, tchau Clarissa, fica aí. E aí a gente fica cansada. As vezes, com vontade de abandonar tudo e você diz, como o salmista diz, quem me dera, tivesse asas, como as da pomba, eu sairia voando, 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 quem sabe lá no deserto eu encontraria um lugar seguro. Aí eu pergunto aqui, como descansar no Senhor? As pessoas vivem tão ansiosas, tão aflitas com os problemas do dia a dia. É o cansaço emocional, mental, espiritual e o cansaço físico também. Quem sabe, além disso tudo, você tem algum problema de saúde ainda e tua coluna dói. Olha, Deus me livre, senti dor é uma coisa muito ruim. Eu louvo a Deus todo dia, porque eu não sou provada nessa área, meu irmão, porque eu imagino que é algo tão complicado, tão difícil, você viver sentindo dor. E eu digo isso porque minha mãe, irmã Sandra Teste, que eu peço muito a Deus por ela, ela sente algumas dores, ela tem alguns problemas crônicos e ela sente dor no corpo, nas mãos, hérnia de disco e aquilo ali. Mas ela é muito guerreira, ela faz a obra do Senhor com ousadia, mas aquilo cansa. Cansa, eu sei que cansa, você que está me ouvindo hoje, talvez você passe por isso e eu sei que você cansa por alguns momentos. Mas é aqui que chega. É aqui que chega a palavra do Senhor. É aqui que chega a força do Senhor. Quando só te resta o cansaço, ele dá força ao cansado. E ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Você pode dizer assim, Senhor, renova minhas forças. Meu irmão, isso aqui é pra quem crer, porque eu só prego pra quem crer. Aleluia. Se você não crer, dá licença, mas se você crer, nessa manhã diga assim, Senhor, renova as minhas forças. Senhor, renova as minhas forças. A Bíblia me revela aqui que alguns servos de Deus, lá no passado, eles se cansaram também. Elias, você lembra de Elias? Eu prego muito sobre Elias. Elias foi pra debaixo de uma árvore, um pé de zimbro. Ficou lá orando, se lamentando, falando com Deus. Pediu até a Deus, Deus me leva daqui, eu não tenho mais o que fazer nessa terra. Depois foi pra uma caverna. Ficou lá também. Aí Jesus envia pão e água. Se cansou. Jeremias, Jonas, Davi e outros. A palavra de Deus me mostra. Muitos servos do Senhor do passado que se cansaram. Mas eles foram completamente restaurados pelo Senhor. Amado, amada, é natural você se sentir assim às vezes. Não se sinta inferior a ninguém. Não se sinta menos do que ninguém. Não se sinta assim. Não se sinta distante de Deus, com pouca fé. Não. A nossa fé precisa sim crescer a cada dia, aumentar sim. Nós precisamos buscar o Senhor. Sim, isso é uma realidade. Mas é natural a gente se sentir cansado por alguns momentos e nos recolhermos. Trabalhar o ano inteiro. Abater-nos diante dos problemas emocionais, espirituais. Problemas nossos, problemas no casamento, problemas com os filhos, problemas na vizinhança, problemas no trabalho. Isso é compreensível. Você ficar cansado é natural. Mas aqui eu vejo algo sobrenatural acontecendo. Aleluia. É o Senhor chegando e dizendo assim, olha, eu te restauro. Eu te restauro. Olha que coisa linda aqui. O povo de Deus dizendo, Senhor, renova minhas forças. Senhor, renova as minhas forças. Olha, enquanto eu estou pregando aqui, vai pedindo a Deus. Senhor, renova minhas forças. Amado, isso aqui. O mundo espiritual está em ação. Está em movimento ao teu favor. Creia tão somente nisso. Creia nesta palavra. Aleluia. Aleluia. E forças. Deus pode te dar sim. O problema é que, às vezes, a gente acredita que umas férias vai nos restaurar. Ah, Clarice, você quer dizer que eu não tenho que tirar férias? Não, tira. Eu tirei. Eu tirei. Acho que uns 20 e poucos dias aqui. Quase um mês. Tirei férias. Oh, glória. É bom demais férias. Fiquei distante da rádio e também teve o recesso da Assembleia Legislativa. E eu dediquei esse tempo à minha família, às minhas filhas. Isso renova as nossas forças. Sim. Mas não é suficiente. Você pode viajar o ano inteiro. Viaja. Vai para o interior que você gosta de ir, né? Aquele silêncio gostoso. Viaja para outro estado. Vai lá para Maragogia, aqui pertinho, Alagoas. Oh, terra abençoada. Praia de Antunes. A Praia de Maragogia também é linda. Vai. Renova as suas forças, sim. Se você tem um pouquinho mais de dinheiro, viaja para o exterior. Vai para outro país. Vai para Nova York. Eita, Deus. Que sonho, né? Isso renova, sim. Mas não é suficiente. Você pode passar um ano, dez anos lá. A nossa necessidade, amado, é bem maior do que isso. Porque nós temos uma missão a cumprir. Uma obra a realizar. E nós precisamos ser renovados. Precisamos ser revigorados. E quem nos renova é Deus. Não pense que você passou umas férias com seus meninos nesses últimos dias. Você agora vai enfrentar gigantes. Não. Pela sua própria força, não. Você precisa muito mais do que momentos de descanso. Você precisa descansar no Senhor. O profeta Isaías declara aqui, Isaías 40 e 31, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Isso aqui fala de você ter sua força renovada sem férias. Se você não pode tirar férias. Isso aqui fala de suas forças renovadas, sem dinheiro no bolso. Se você estiver passando por uma necessidade, por um momento onde sua vida financeira está bem complicada. Forças renovadas nesse momento. Renovam as suas forças. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, deixa eu falar mais uma coisa aqui pra você. Pra que você possa olhar pra dentro de si também e perceber. Tem uma coisa também que nos deixa muito cansado. Espiritualmente. Muito cansado. Muito cansado. E eu quero falar pra você sobre isso. Que é o pecado. E quando a gente fala de pecado. A gente só pensa. Vamos lá. Homicídio. Os pecados clássicos, né? Adutério. Fornicação. Alcoolismo. Usar drogas. Homossexualidade. Enfim. Esses são os pecados clássicos, mais conhecidos. E eu não quero apenas falar sobre eles. É claro que eles estão dentro desse contexto da palavra. Mas, os nossos pecados do dia a dia. Eles nos cansam, sabia? Nos deixa com o espírito cansado. Por isso que, às vezes, a gente tá com peso sobre a gente e não consegue identificar e não consegue descansar. Por quê? Porque estamos nos entregando ao pecado. Enveja. Inveja. Ciúme. Fofoca. Intriga. Falta de amor. Tanta coisa. A gente não luta contra a gente. Fica desequilibrado. Fica desequilibrado. Soltando bomba pra todo lado. Ferindo todo mundo. Porque ficamos cansados por conta do pecado. E o pecado, ele traz sobre a gente esse peso, esse cansaço. Talvez hoje você esteja cansado por conta destes problemas na sua vida que você não está sabendo lidar com eles. E você tem se entregado ao pecado. É alguém no teu ambiente de trabalho que você não tá agindo com ela de acordo com a vontade de Deus. Você tá tratando ele e ela como um inimigo, como uma inimiga. Você, homem, que fica de conversinha aí com outras mulheres no teu ambiente de trabalho, no celular, no WhatsApp. Ainda que você não esteja praticando o ato em si, ainda oficialmente, vamos dizer assim. Mas fica lá brincando com o pecado. Isso te traz um peso tão grande que você fica aí morrendo cansado. Não sabe o que é que tá acontecendo. É o peso do pecado sobre a sua vida. Deus não quer isso pra você. Deus é amor. As mulheres da mesma forma. Deus não quer isso pra gente. Você que tá me vendo aí, me assistindo, Deus não quer isso pra você. Deus, ele quer de você fidelidade para com ele e fidelidade para com o seu cônjuge. Peso do pecado. Cansaço. É o peso da culpa. Porque cometeu algo ou está tratando de cometer algo lá na frente. Aí fica se sentindo culpado. Eita, que peso. Peso, peso, peso. Peso, peso, peso. Algo que passou que você não se perdoa. Eita, Deus. Eu vejo o Davi aqui. Quando o Davi pecou, aquela história clássica. Meu Deus, eu tenho pena de Davi. Porque toda vez que fala em pecado, a gente fala de Davi, né? Com o Bate-seba. Ainda bem que Jesus perdoou ele. Mas vamos lá falar de Davi. Você lembra, Davi não foi pra guerra, ficou lá no palácio, ansioso, mulher bonita, bate-seba, traz ela pra mim, teve relações com ela, engravidou, bate-seba, pronto, pecado. Depois mandou matar o marido dela. Pecado. Davi, ele diz aqui, olha, de dia e de noite. A tua mão pesava sobre mim. Olha o peso. Olha o peso. O meu vigor. Davi, que era um homem cheio de vigor, se tornou em sequidão. Ficou cansado. Meu Deus. Cansado, cansado. Mas aí, amado, depois ele fala aqui, de uma forma maravilhosa. No mesmo Salmo, Salmo 32, ele declara assim, Felizes aqueles, cujo pecado Deus perdoa, e cujas culpas ele apaga. Sabe o que é isso? É o homem arrependido pelos seus erros, dizendo assim, Deus, eu não quero mais, eu não vou mais cometer isso aqui. Aí, Deus, ele abençoa, ele perdoa o pecado, ele apaga as culpas com a borracha celestial. E o homem agora revigora as suas forças. Como tinha um livrinho que eu, quando era criança, lia muito, né? O coração sujo, o coração limpinho. Quando o coração está bem limpinho, o homem, ele tinha um rosto, um aspecto diferenciado. Aleluia. Porque o vigor, ele volta. Entende? Eu estou falando aqui sobre cansaço. Cansaço físico das dores físicas. Cansaço emocional dos problemas da vida. Cansaço espiritual por conta do pecado. Então, esses três tipos de cansaço, o Senhor Deus tem alívio. Para esses tipos de cansaço, o Senhor, ele tem alívio. Deus tem alívio para você nessa manhã, meu amado. E aí nós podemos descansar nessa intimidade com Deus. Porque é Ele, e Ele que nos restaura desse cansaço. Aleluia. Para nós sermos instrumentos de bênção. E Jesus te convida nessa manhã. Ele diz assim, olha, vinde a mim. Eu sou Deus para renovar as tuas forças. Lute contra você mesmo. Lute contra o pecado. Lute contra o sentimento de desânimo. Contra essa tristeza. Eu vou te aliviando. Eu vou te aliviando. Eu vou te aliviando. Eu vou te aliviando. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. E vocês acharão descanso para a sua alma. Aceite esse convite de Deus.